Música Esse é o Parque Aquático da Homeplay Com ele todo dia é dia de diversão E em qualquer lugar Ele vem com cadeirinhas, mesinhas, guarda-sol, foia e vários acessórios Um pesadelo parque aquático à sua disposição Nossa, que demais! Brincadeira pra todo mundo Um vergonho na alegria Parque Aquático é da Homeplay Brincando com você